Você é um daqueles guitarristas que tem receio quando ouve falar de simulador, de ligar a guitarra direto em linha, de usar esses efeitos digitais? Então, esse vídeo que eu preparei, a gente vai ouvir o som do iRig ligado aqui direto no tablet, com o Amplitube Mesa Bug, ligado direto em linha, e vamos comparar com o som do verdadeiro Mesa Bug, Triple Rectifier. Então segura aí que a gente vai ouvir essa comparação agora. Bom, todo mundo já deve ter ouvido falar do iRig e do Amplitube. Então, na verdade, se trata de uma plataforma, um software, o Amplitube é um software, e o iRig é um hardware que seria uma interface de áudio, que por sinal é a menor placa de som que tem no mercado. E aí você consegue colocar diretamente aqui, ligando a guitarra no iRig, e o iRig ou no celular ou no computador, aqui no caso a gente está ligando num tablet. O que é interessante é que tanto o iRig quanto o Amplitube, que é o software, são marcas da mesma empresa, que é a IK Multimídia. E essa marca foi a pioneira em fazer simuladores exclusivos para celular. Então graças à IK Multimídia, hoje você consegue ter um set no seu bolso, ou seja, você consegue ligar a guitarra, usar vários efeitos, amplificadores, simuladores de caixa, tudo dentro do seu smartphone. Só que a dúvida justamente é essa, muita gente pergunta, ah, mas é legal mesmo, fica convincente, como que é em relação ao original? E para isso a gente vai comparar aqui com o Triple Rectifier, porque esse Amplitube, ele é um Amplitube Mesa Bug, e tem aqui um modelo Triple Rectifier. Ou seja, o que é mais legal é que o Amplitube é a única empresa que você tem os simuladores reais dos aparelhos, dos amplificadores, e que também são amplificadores, digamos assim, são os modelos que tem um aval da própria empresa. Ou seja, o Amplitube Mesa Bug que vocês estão vendo aqui, você pode ver que teve a própria autorização e até a ajuda no desenvolvimento da própria Mesa Bug, do Randall Smith, que é o dono da marca. Então a gente vai escutar agora o canal 3, e eu vou deixar exatamente a mesma regulagem que vocês podem ver aqui, do canal 3, do Amplitube Mesa Bug, e deixar a mesma regulagem aqui no amplificador de verdade. Tá certo? Então vamos ouvir primeiro aqui o som do Amplitube de verdade. Bom, agora a gente vai ouvir com a guitarra ligada no iRig, o iRig no Amplitube Mesa Bug, com a mesma regulagem que vocês ouviram do Amplitube original, e indo para a entrada de linha. Então vai ser como se fosse o som que você vai ouvir, se você estivesse ligando o seu Amplitube no fone de ouvido, ou numa caixa de som, ou ligando em linha. E aí, você percebeu a diferença? O que você achou? Você sentiu que um é melhor, se o outro é pior? Qual foi assim a sua opinião geral? Na minha opinião, eu acho o seguinte, é lógico que o som original do amplificador, ele possui uma característica mais, digamos, mais natural, uma compressão também mais natural, ou seja, é um som mais orgânico. Só que a conclusão que eu chego é a seguinte, é que esse Amplitube Mesa Bug, assim como esses outros que a gente tem aqui, da própria IK Multimídia que eu conheço bem, pelo que ele se propõe a entregar, realmente vale a pena, porque ele custa 10 vezes menos do que um amplificador original com a caixa e tudo. Então, realmente, é o mais próximo que você vai conseguir chegar, talvez seja com essa alternativa aqui. E o que eu recomendo também, é você usar isso justamente para você ter uma referência de timbres, e de repente, um dia, quando você for comprar um original, você realmente já entender como que funciona, e já ter essa referência de como é o som. Ou seja, ele, lógico, ele não vai ser exatamente igual, mas, pelo que ele se propõe, eu acho que é uma coisa, assim, bem, digamos, bem satisfatória. Bom, pessoal, então esse assunto que eu abordei agora, sobre o som digital, sobre a simulação, sobre essas questões, esses comparativos, você vai ver com muito mais detalhe, muito mais aprofundado no curso que eu estou estruturando para você. Esse curso vai ter vagas limitadas, tá certo? Agora, por que essas vagas são limitadas? Bom, como você pode ter visto nas minhas dicas, nos vídeos anteriores, eu estou respondendo todas as perguntas, todos os comentários, eu respondo todos. Então, por isso que as vagas serão limitadas, porque, além do acesso que você vai ter à aula, ao conteúdo exclusivo, você também vai ter uma consultoria, onde eu vou estar, pessoalmente, vou estar respondendo e tirando todas as suas dúvidas. Uma outra questão muito importante em relação ao curso, é que, às vezes, você pode estar perguntando, ah, mas eu vou, tem que trocar meu equipamento, vou ter que gastar dinheiro, vou ter que comprar, vou ter que investir. Não. O objetivo do curso é fazer com que você tenha o conhecimento para você tanto mexer, saber mexer no equipamento que você já tem, ou seja, você tirar o melhor proveito do equipamento que já está à sua disposição aí, que já está com você. E também, se caso você quiser investir em algum equipamento novo, você já tem o conhecimento para fazer a sua escolha mais precisa e sem erros. Lembrando que esse é o maior curso de setup online já feito no Brasil. Você não vai encontrar nenhum curso com mais conteúdo, com mais quantidade de informações, com mais detalhes, com mais dicas, além dos bônus, entrevistas e muitos materiais extras que você vai ver no decorrer do curso. Você deve estar se perguntando, né, se, ah, na internet não tem todo esse material que tem no curso, não tem na internet disponível? Olha, eu, um dos propósitos de eu fazer esse curso justamente é porque eu já vi muita coisa em fórum, já vi muita coisa em YouTube que realmente não tem nenhum tipo de qualificação, não tem nenhum tipo de embasamento e a gente vê muita besteira aí falando na internet. Então, eu resolvi fazer esse curso baseado nos meus 20 anos de experiência já, mexendo com equipamentos, dando aulas presenciais de setup, escrevendo para revista. Eu sou endóster de 18 marcas, sou especialista em equipamentos, um estudioso e pesquisador. Então, eu quero realmente mostrar todo esse meu conhecimento e fazer com que você tenha o máximo de clareza em relação a tudo que se refere ao timbre de guitarra. Bom, você deve estar se perguntando se o curso é caro. Eu digo o seguinte, caro é você comprar um equipamento e se arrepender depois. Caro é você ter uma coisa que você não gosta, você quer vender e não consegue vender. Caro é você perder seu tempo também tentando passar para frente uma coisa que você comprou errado por falta de critério e falta de conhecimento. Então, eu digo que o investimento que você vai fazer com esse curso realmente vai ser um valor que você vai evitar de cometer esses erros novamente. Bom, muita gente também afirma que o difícil é tocar, que o mais importante é tocar, do que ficar mexendo em equipamento, do que timbrar. Mas eu digo uma coisa, você já imaginou você ter aquele som que seja a sua assinatura? Ou também, você já imaginou o Santana sem aquela sua assinatura musical? Ou já imaginou o David Gilmour, o Eric Johnson, o Ed Van Halen, enfim, muitas lendas. Viraram lendas também por causa do timbre, por causa da assinatura musical. É aquele famoso fato, aquele famoso caso do guitarrista que você ouve uma nota e você já sabe que é ele. É lógico, tem o jeito que a pessoa toca, mas também tem a questão do timbre. normalmente todos esses guitarristas que a gente admira, normalmente eles são guitarristas que pesquisaram muito também, que tem muito conhecimento em relação às ferramentas que eles usam para conseguir chegar naquele som. E uma coisa que você pode ter certeza é que o curso Ninja do Setup vai te facilitar muito a você achar a sua assinatura musical, o seu timbre perfeito. Uma outra coisa que muitas pessoas me perguntam também é em relação aos benefícios que você vai conseguir fazendo um curso de setup. Então, você vai ter vários benefícios, ou seja, a banda que você toca vai ser mais valorizado porque você vai ter um bom som, você vai ser convidado para fazer mais gigs, justamente porque as pessoas prezam muito essa questão, né? Tudo bem, tocar bem é importante, mas o cara que tem um puta som de guitarra, ah, é esse que eu vou chamar, entendeu? Fazer gravações, uma outra coisa que é fundamental que, até por isso que hoje eu sou endorsed de 18 marcas, é realmente esse é um dos quesitos que você vai ter que ter para ser endorsed de alguma marca, ou seja, ser patrocinado por alguma marca. Então, hoje eu sou até patrocinado por marcas internacionais e realmente devido ao estudo que eu faço em relação ao setup. Você também vai fazer gravações, é importante você conhecer cada detalhe do timbre, fazer jingles, fazer vídeos, os reviews, ou seja, esse estudo de setup realmente é um investimento que você vai ver que vale muito a pena você fazer. Bom, lembrando que já estamos quase no final do ano, né? E por isso, as vendas ficaram abertas por pouco tempo, tá? Por tempo limitado e não tem previsão assim de quando vai abrir novamente. Bom, pessoal, então é isso que eu tinha que falar sobre esse assunto e fique ligado aí que nos próximos dias você vai ter o início das vendas aí do curso e você, o seu próximo e-mail que você receber vai ser justamente falando sobre isso com todas as informações e lembrando que as vagas são limitadas justamente para eu poder te dar toda a assistência, dar toda a questão da consultoria e te atender de forma bem mais personalizada. Tá ok? Então, continue com a gente aí no Ninja do Setup. Muito obrigado e até a próxima.